Vem querida, vem cá no Guilherme Vem, vem essa menina, ajuda ela a subir, segurar essa qualquer coisa, enfia o derrubo, se senta que ela sobe Ela, ok, eu venho ou não venho, então bate foder A próxima menina que tá vindo pela primeira vez Quem é a menina? Você, né? Vem também, é, qual é o seu nome? Seu nome? Lígia, da onde? Lígia Santana, e o metrô tá na trato que eu não vi, né? E você? Paulo, Paulo da onde? Guarulhos, já tem uma queimada, você viu no meio de lá? Que aí nem o metrô tá passando Você trabalha com o que? Contabilidade, você solteira, casada, solteira, né? E hoje aqui vai continuar, viu Lígia? E você? Trabalha com o que? Sou desempregado Desempregado, vai pedir os 10 da condução, quer ver? E você é quem? Sou o que? Ativo Mentira, então você dá o cu Então esse menino é ativo É o menino que já procurou Tem alguém que gostaria de comer esse rapaz agora? Você? Ou você não é uma transexual? Vamos fazer uma cena com ela? Para! Você já vai, Nananquinha Melão? Quem acha que ela deve subir? Comeu homossexual? Aplaude agora! Fazer uma cena, né? Fica aqui, Lígia Não se assusta não, viu? Você já viu coisa pior? Para, você faz o... A mulher Ah, mentira Cara, o filme já tá porrado Vamos lá? Você faz o rapaz, tá bom? Ele veio Ele veio Ele é você E pegava ele de costa Grudava As pessoas Gritaram E viradinha Tá passada, né, Lígia? E nisso Ele dava uma virada nela Vira de frente Ah, mentira Não vai fazer comédia E eles começavam a se abraçar Ela jogava ele no chão Vai pra cima dele Ai, as pessoas Gritavam Lígia ia pra cima dela Vai, Lígia Quem acha que a Lígia Vai, vai, Lígia Pera que a Lígia vai entrar Gruta, Lígia Vai, Lígia É mentira Lígia pegava no gleno dela Ai, para, para Ai, a coisa tá ficando forte Tá passada louca pra chupar o grilo Né, Lígia? Quem acha que agora os três Devem se beijar ao mesmo tempo Aplode Lígia A Lígia já andou, né? Vamos lá Fica aqui, Lígia Quando eu falar Os três se aproximam Para Você já pegou coisa pior Eles começavam a se aproximar Vamos, gente Vem, Lígia Vai E eles começaram a se abraçar Os três Abraça E o público pedia Vamos, vamos Nossa, passada Que essa cena Quem acha que isso Deve ser gravado E passar No, como chama? No templo de Salomão Aplode agora Oleninha, que tal Beija 4 agora? Cuida da sua vida Vai beijar 4 Se você descer Quem acha que DJ Márcio Deve descer Beijar Aplode Vem, Márcio Eu sou casado Vem, Márcio Não Eu não posso É casado, mas não é capado Desce ou não desce? Desce Ele vai descer, Silvete Ou ele desce ou ele não recebe hoje Aí, vem, Márcio Salete também Salete Vem, Márcio Salete Vem, Salete Para Senão a gente vai falar Que você está com desfeito Vem, Salete Márcio Salete Vem, Salete Márcio e Salete Deve descer Sim ou não? Sim Márcio desceu Agora Salete Vem, Salete Fica aqui, Márcio Volta aqui Minha Dulceta Tá Minha lata de cocô Só você Vem, Salete Vem, Salete Ô, Lídia E a primeira vez Você vem numa casa de homossexual Então nós temos uma mulher Oi, Silvete Oi Faz o meu lugar Eu deixo Eu faço a vez Salete Eu não posso fazer Porque eu sou apresentadora Tá liberado Onde fazer O público quer Você quer show? Vai no cinema Levar duas facadas Você vai ver o show Que vai ser Ó Deixa eu Calma que vai ter mais uma cena Ó Nós temos aqui Sakura Mayema Que bom Eu tenho nome de batismo Pra vocês que não sabem Viadinhos É um público Aplaudindo Eu desci ainda Ali vocês Que eu fiquei ganhando Sakura 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 Yama É um restaurante Maravilhoso Que faz aqui Tá na rede É um restaurante Você gosta? 15% De desconto Quem gostaria De lá De conhecer O restaurante Vamos lá, gente Comida japonesa Maravilhosa Mais alguém? Gente, mas tem que ir Conhecer um restaurante Tem um temaque Maravilhoso lá Moreninha Tá empregada? Quem? Alguém? Vai mesmo, mulher? Dá ali pro menino de amarelo Pega aqui, filho Esse menino de amarelo Ali atrás Não, aqui, ó Aqui, ó Pega com ele Mais alguém? Que filha Por isso? Música Agora a cena Tem que ficar mais picante Travesti Transsexo Você tem que tirar a calça Do menino gay E dar uma leve Linguada No edifício É ou não era? Ele abaixava no chão Abaixa É uma cena só E ele abaixava Vamos, casa dourada Do que eu vou Vai Ela já ia pra cima Lídia ficava De costa De costa Lídia ficava Observando E ela ia Mostrava a língua Pro público Ela mostrava a língua Pro público E ela ia Pra cima Fala, mulher Fala Lídia observava Ela jogava A camiseta Ai, as pessoas Gritavam Lídia observava Ela machava E ela preparava Pra aquele Beijo Ai As pessoas Pediam Ela jogava O cabelo Pra trás A Lídia Ia pra cima Dela Vai, Lídia Lídia Vai, Lídia Para 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 Conje A Lídia Você não é fraca Não, né Lídia Para A Lídia É louca Pra fazer Um funete A Lídia Faz Um funete Ou não faz Olha, obrigada Pega a camiseta Olha, ele ficou Até canequinha No truque Para, mamãe Foi só uma linguada Lídia, obrigada Viu Vão sempre A prazo Pra Lídia Que é a primeira vez Tá bom Obrigada Viu Dá um beijo Já me viu Na TV Mas eu nunca fui Beijo Aplausos pra minha amiga Atrás Tem pudim E aplausos pro Oma sensual Dá dois aplausos Quero convidar todos vocês Tudo bem, menino de marca? Que é mulher com presente? Você, meu amor Se quiser vir com o meio Ganha dois apartamentos Entendeu? Apartamento imobiliado Quero convidar todos Todas as segundas Eu estou no Itaia Mia Ali na rua Barboza 354 Aplausos pra minha amiga